Salve salve a todos os aventureiros! Hoje vou falar para vocês sobre cuidados para evitar o afogamento. Antes peço vocês o like e para se inscrever no canal. Então vamos começar a matéria. Esqueça essa história de quem não sabe nadar morre afogado. Geralmente quem sabe nadar não toma as precauções corretas para evitar o afogamento. E aí quem geralmente não sabe nadar fica com medo e toma certas precauções. Então assim as estatísticas mostram que quem sabe nadar morre mais afogado que quem não sabe. Pode parecer repetitivo mas a maioria dos afogamentos acontece com pessoa que bebeu bebida alcoólica. Então essa dica sempre vale por mais que já é sempre dita. Se beber bebida alcoólica não vá ao rio. Não misture água com bebida alcoólica porque essa mistura é fatal. Geralmente é fatal. Na maioria dos afogamentos, principalmente no final de semana, é porque a pessoa ingeriu bebida alcoólica e perde os movimentos e perde também um pouco do pudor. Ele não toma as medidas cabíveis para não para não se afogar. Então essas medidas não são tomadas porque a pessoa não tem consciência devido ao uso de bebida alcoólica. Apesar de belo, os lagos e lagoas são locais muito perigosos. São mais perigosos que rios e mar e praia. Por que? Esses locais exigem certos cuidados. Como você pode ver na ilustração aí, a temperatura de cima da superfície ela tem diferença com a temperatura do fundo. E isso ocasiona essa troca de temperatura brusca no corpo da gente ocasiona as câimbras. Então essa troca de temperatura é um dos fatores que faz a pessoa afogar em lagos e lagoas. O outro fator é que por não ter correnteza, não ter nenhuma corrente, o lago, se você calcula mal, você vai até certa altura achando que você dá conta de voltar, você tem que lembrar que nadar em lagos ao momento que você cansou, você não dá conta mais de voltar para a margem. E aí meu filho, não tem como ficar parado nem boiar. Na correnteza você tem como fazer boiar até na saída. No lago não, se você perdeu a força você já vai estar em estado de afogamento. Agora se você escolher um local também com muita corredeira, muita água com borbolhas, como da foto aí, tome muito cuidado porque essas mesmas borbolhas aí, elas podem não deixar você nadar, ela impede a natação. Então você vai tentar nadar em bolhas e você não consegue nadar. Tenta sair das bolhas o mais rápido possível. Outro detalhe muito importante é você calcular uma travessia. Veja, veja realmente se você dá conta. Procure a corredeira e analise bem o lado que você vai seguir. Esse detalhe eu vou fazer um vídeo específico sobre travessias. Então assim, mas fica a dica, calcule bem, assista aí os próximos vídeos que vai passar um vídeo sobre travessia e exige alguns cuidados para que as travessias seja bem sucedida. É um dos fatores que mais afogam os nadadores que sabem nadar, que tentam fazer as travessias e não conseguem. Por fim, vou deixar a dica das crianças. Então, vai levar a criança para tomar banho, leve nos locais onde não tenha todos esses detalhes que a gente falou atrás. A questão de lagos, correntezas, travessias, procure em riachos onde não tenha perigo. Faça um monitoramento da área, vê se não tem perigo mesmo e fique observando as crianças, porque pela sua idade, pelo psicológico, elas não conseguem tomar certos cuidados e elas também se afobam facilmente. Então, as crianças são super suscetíveis a afogamento. Então, exige um cuidado especial com elas. É isso aí. Quer saber a matéria completinha? Acesse nosso blog que está na descrição do vídeo. Aproveite e veja o caidinho aí e acesse Como Fazer Uma Fogueira. E para quem se inscrever no canal, tem um brinde que é um e-book do livro Comilhas de Motociclista. Um abraço a todos e vida longa a todos os aventureiros.